Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Pegue outra, meu freguês! Êêêê, tá chocando! Tá com medo da linha? Que passada foi essa, Jesus? Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah, não, agora o Gogo travou. Tá maluco, cara, muito pro chão, separamento de mão. Eu isolo meu pião. Meu serau tá muito bom, cola de trigo e macarrão. Que, querido? A mão vai tomar sacode! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Vai, cagão! Cagão! Vira, Marimba! Vira, Marimba! Vira! 1, 2, vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Nossa, velho! Perdeu, mano? Vou devolver não, hein? Manda a busca! Caiu, ai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Oh, 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 oh! Larga ali, larga ali! Larga ali que eu vou ir buscar a tua lata, hein? 1, 2, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Tu não puxa nada! Pô! Nem sentiu o cheiro! Não dá pra eles, que eles tenta... Dá puro mentir! Tchau! Obrigado.